Música Um abraço a todos os amigos que aí deixei Mas tenha certeza de uma coisa meu amigo Tenha certeza de uma coisa Você que está me ouvindo Tenha certeza O WhatsApp ele encurta Encurta toda a distância Então um abraço apertado A todos os meus amigos A você Rubinho, a toda a sua família A dona Ana, ao Maikinho, ao Thiagão A todo o pessoal Cara eu queria também aproveitar Eu sei que o tempo é escasso, é curto pra você aí Eu queria aproveitar e mandar um abraço aqui A todo o pessoal aqui de Lucas do Rio Verde Aqui de Lucas do Rio Verde Aqui na Fazenda Quatrilho Onde eu estou, os caminhoneiros A todos os caminhoneiros, os profissionais do volante Que Deus abençoe a todos eles que estão na audiência E já ficaram no fã do programa Lembramos também Lembramos também que eu agora também Tenho um amigo aqui que tem um canal, rapaz E eu estou lá metido, hein Estou lá no canal, é Barão da Estrada Quem puder acesse lá e dá um like Lá que vai ver o Madruga Mais uma vez a gravação do Madruga Beleza Quem sabe fazer ao vivo, gurizada Lucas do Rio Verde, Mato Grosso A mil novecentos e sessenta e dois quilômetros Ele, sim, ele falou quatro mil Mas eu acho que ele se enganou Só se ele falou quatro mil, ir de volta, né Quase dá mesmo Se for ida e volta, dá quase quatro mil Mas só a ida não Dá mil novecentos e sessenta e dois O Everson ali Já pegou ali na internet Já consultou Deu mil novecentos e sessenta e dois Esse lugar que ele falou Lucas do Rio Verde, Mato Grosso Pode colocar a gravação no Madruga mais uma vez Para nós, Everson, por favor E obrigado, Madruga, pela sua audiência aqui Que ele está na gente aqui do Bate-Bola Ambiental Certo Ô, meu querido Muitas saudades da emissora Muitas saudades aí de vocês Dos profissionais que ficam atrás do microfone Que saudade de vocês, rapaziada Cara, estou passando aí para mandar um abraço A todos os liderenses A todo o povo aí de Ribeira A toda a galera que aprecia o trabalho E acompanha, né Que acompanha também aí o O programa Bate-Bola da Ambiental FM Essa rádio bacana Que Ribeira proporciona A todos os moradores, né Um abraço a todos os amigos Que aí deixei Mas tenha certeza de uma coisa, meu amigo Tenha certeza de uma coisa Você que está me ouvindo Tenha certeza, ó O zap, o whatsapp Ele encurta Encurta toda a distância, né Então, um abraço apertado A todos os meus amigos A você, Rubinho A toda a sua família A dona Ana Ao Arquinho Ao Tiagão A todo o pessoal Cara, eu queria também aproveitar Eu sei que o tempo é escasso É curto pra você aí Eu queria aproveitar E mandar um abraço aqui A todo o pessoal Aqui de Lucas do Rio Verde Aqui de Lucas do Rio Verde Aqui na Fazenda Quadrilho Onde eu estou Os caminhoneiros A todos os caminhoneiros Os profissionais do volante Que Deus abençoe a todos eles Que estão na audiência E já ficaram no fã do programa Lembramos também Lembramos também Que agora também Tem um amigo aqui Que tem um canal, rapaz E eu estou lá metido, hein Estou lá no canal Tubarões do asfalto, gente Tu é tubarão da estrada Tubarão da estrada Quem puder acesse lá Vai dar um lá Vai lá que vai ver Vai ver o Madruga